Aos nossos ilustres visitantes, estamos aqui nessa festa que é tão importante para os que fazem a comunidade, para todos nós que costumamos a cada ano prestigiar uma das melhores festas de padroeiro da região. Se você escolheu o coqueirão para ser feliz nessa noite, você veio ao lugar certo. E a gente fica muito feliz quando vê as obras acontecendo, as festas acontecendo, e a gente alimentando a esperança de que o trabalho vai seguir em frente, vai ser daqui para melhor. Daqui a pouquinho, o prefeito do trabalho, o maior prefeito da história de Tupanatinga, vai estar aqui entregando oficialmente mais uma obra, a Praça do Boqueirão, o antigo sonho de nossa gente que se transformou em realidade. Avançando também obras importantes como a Unidade Básica de Saúde e vem muito mais por aí. Mas para entregar oficialmente essa linda praça, nós vamos agora passar a palavra para o líder comunitário, o ex-vereador, essa liderança política aqui do Boqueirão. Vamos ouvir o nosso amigo Cícero e Gregório. Boa noite a todos e a todas que aqui se encontram. Vocês conhecem o Manoel Tomé? Que Boqueirão aqui, em outra gestão, não tinha como vocês se agasalhar, mas hoje olha a maravilha que está aqui. Isso no governo de Manoel Tomé, com seu secretário, com a secretária Sebastiana e demais autoridades. Quero dizer a vocês que estamos de braços abertos para acolher vocês e também desejar que vocês se divirtam o quanto puder, que a festa não é minha, nem do Manoel Tomé, nem do secretário, é de vocês. Porque se não fossem vocês, nós também não estaríamos neste paróquio. É vocês que dão a sustentabilidade para que nós possamos transmitir essa palavra para cada um de vocês. Em primeiro lugar, dizer a vocês que abraçam o Manoel Tomé com o coração aberto, porque prefeito do Manoel Tomé, vamos pedir a Deus que venha um, e mesmo que faleci com ele. Não é puxando o saco de Manoel Tomé não, porque ele sabe disso. E todos os prefeitos que passarem em Tupanatinga sabem que eu amo aquela pessoa que trabalha, eu não sou. Cada que diz, ah, vou botar no projeto um prefeito que você não dê tanto não. Eu perdi uma política, mas quando eu perdi, Manoel Tomé disse, você não perdeu não, se isso que eu estou, eu fui eleito, vou trabalhar com o Buqueirão e por aquela localidade vizinha. Eu não quero deixar o meu abraço especial para cada um de vocês. Deixar o meu abraço carinhoso para o povo do Buqueirão, Capoeira, Serra do Interno, Curana e Alcustá, Ruzia, Balão Sicarié. Um abraço do fundo e do coração de vocês, para que a paz de Deus ilumine cada um. Muito obrigado. Palavras do amigo Cícero de Gregório. Registrar a presença do Zé de Edite aqui com a gente também. Eu tenho aqui uma relação de obras, se eu for falar, a banda não vai tocar, porque são muitas obras. Mas a gente destaca que a educação em Tupanatinga é a melhor de Pernambuco, porque quem comprova isso é o governo do Estado. A melhor nota do IDEB do Estado de Pernambuco é do nosso município de Tupanatinga. E agora, minha gente, a gente lembra o trabalho da gestão do prefeito Manuel Tomé, que construiu a Praça do Bairro do Fundec, a Academia das Cidades em parceria com o governo do Estado, Praça Coronel José Emílio de Melo, no centro da cidade, e as novas praças de Mata Verde, Cabo do Campo e agora do Buqueirão. São importantes obras na cidade, na zona rural, aonde for, em todo lugar tem a marca dessa gestão que trabalha mais, que trabalha melhor. E vamos agora ouvir as palavras do prefeito do trabalho, o prefeito mais trabalhador da história de Tupanatinga, Manuel Tomé! Boa noite a todos presentes, quero cumprimentar o companheiro Júnior Simele Vinho, vice-prefeito, cumprimentar a grande liderança aqui do nosso povoado, Cícero de Gregório, cumprimentar o vereador Edício, que também está aqui presente, cumprimentar todo o secretariado que está aqui conosco, e os que não estão, que por algum motivo não puderam estar, e quero cumprimentar todos, em nome da secretária de Educação e companheira minha, Sebastiana Rodrigues. Quero cumprimentar a minha filha Pânia, enfim, todos os diretores do município, o secretário de Obra, Vance, o secretário de Junto Janilson, Quero agradecer a vocês por terem se preocupado muito, por ter trabalhado muito essas duas semanas, para poder concluir a construção da praça, quero agradecer aqui a Fábio Santo, o autor, enfim, agradecer as bandas que vão aqui se apresentar a todos vocês, nessa ótima noite, e especial, quero cumprimentar todo o povo aqui do Buqueirão, que é com muito prazer, com muita satisfação, que nós estamos hoje, nesta noite, nessa maravilhosa festa, aqui nesse povoado, o povo do Buqueirão, o povo de toda a região aqui, de circo vizinho, aqui nessa maravilhosa festa, uma festa que vem sempre crescendo, todo o ano, com o nosso apoio, com o nosso esforço, com a nossa vontade de ver esse povo feliz. Então, gente, eu quero dizer, que estamos hoje, no século ano de Navarro, na gestão do prefeito Manoel Tomé, e do povo de Tupanatinha. Nós já entregamos, mais de 50 obras, nesse município, e hoje estamos entregando essa praça, mas não vamos parar por aqui, nós vamos no povoado do Buqueirão, estamos entregando a praça hoje, no turnamento, iremos entregar o posto de saúde, uma UBS muito grande aqui do lado, temos também a escola, que já está com a prata ali, daqui até o final do mês, nós iremos iniciar essa obra, é uma escola de 12 salas de aulas, é uma escola que vai ter quadra polisportiva coberta, é uma escola de primeiro mundo, e nós vamos trazer, aqui para o povoado do Buqueirão. Nós também já concluímos aqui, uma grande parte de calçamentos, enfim, vamos fazer aqui, uma academia da saúde, aqui por trás do palco, onde era essa antiga quadra, que a população derrubou, porque foi uma obra mal feita, mal projetada, e mal planejada, por gestões anteriores. A população mesmo se moveu, e derrubou essa quadra, que era uma coisa muito ridícula, na frente das casas, aqui no povoado. Então nós vamos construir, uma academia de saúde, nesse espaço, aqui atrás. Nós precisamos, cada vez mais, trabalhar pelo nosso município, trabalhar pelo nosso povo, se unir com a população, trabalhar junto, com as secretarias, para prestar serviço, e qualidade, a esse povo, de Tupanatinga, tão hospitaleiro, tão honestos, e que precisam, de um governo amplo, um governo que traga, um desenvolvimento maior, para esse município. Então nós estamos fazendo, esse trabalho, com força, com coragem, com garra, e vamos dizer, que estou no ciclo, terceiro ano, do meu segundo mandato. Mas não parei de trabalhar, como muitos fazem por ali. Eu estou com todo o gás, com toda a garra, e vou trabalhar, até o último dia, do meu mandato. Porque isso foi Deus, e vocês que me colocaram, à frente desse município, e eu preciso de mostrar, a minha honestidade, o meu trabalho, e a minha dignidade, a todos os Tupanatinguenses, a todos que vivem, na zona rural, que precisam da assistência, do município. Nós vamos trabalhar, unidos, até a última hora, e vamos desenvolver, e trazer mais projetos, e mais ação, para este município, que é um município, que precisa, e que tem capacidade, para que nós possamos, fazer muito mais, por essa cidade, por esse município. Muito obrigado, um forte abraço, e vamos lutar, e vamos festejar, e agora, nesse momento, meu povo, eu vou fazer, a entrega, dessa praça, ao povo, deste povoado, ao povo, dessa região, vocês, está aí a obra, vocês, zelem dela, como que fossem de vocês, porque eu fiz com amor, com dedicação, e eu quero que permaneça, por muitos anos, com a força de Deus, zero de vocês, desse povoado, muito obrigado, um forte abraço, a cada um. Estamos aqui, no povoado, buqueirão, para falar, com o ex-vereador, Luiz de Gregorio, eu acho que, moço, que ele vem, demonstrando, trabalho, voltado, para o nosso, povoado, buqueirão, eu acho, que prefeito, igual a ele, só ele mesmo, para fazer, o que ele vem fazendo, para o nosso povoado, desenvolvendo, o trabalho, construindo, praça, posto de saúde, de primeira qualidade, temos um colégio, também, aí, com 12 salas de aula, se Deus quiser, para o meio, já está dando início, a nova obra, estrada, ponte, aqui no nosso município, por todos os lugares, eu acho que é, ótimo prefeito, para o nosso município. Estamos aqui, com o morador, do povoado, buqueirão, vamos ver, o que ele acha, dessa grande inauguração, da praça. Para mim, foi uma obra maravilhosa, essa praça, que está muito necessária, visitando aqui dentro de buqueirão, né, e essas construções, que ele está fazendo, por aí, por aí, o posto de saúde, essas obras, que ele está fazendo agora, para mim, é um trabalho maravilhoso, é um ótimo, um ótimo trabalho, o trabalho dele, para mim, é uma ótima pessoa, um ótimo prefeito. Vamos conversar, agora, um pouco, com o Bancho, o secretário de obra, para ver, o que ele acha, dessa inauguração, da praça. Boa noite, telespectadores, da TV Deusa Branca, hoje, entregamos a praça, do povoado, do buqueirão, e, em breve, estaremos entregando, também, um posto de saúde, uma escola, com 12 salas de aula, e estaremos dando início, à construção, da Academia da Saúde, como anunciado, pelo nosso prefeito, Manoel Tomé, mostrando compromisso, o trabalho, do prefeito Manoel Tomé, com o povo de Tupanatinga, com o povo de Buqueirão. Muito obrigado, à TV Deusa Branca, pela cobertura do evento. Estamos agora, falando com, o prefeito Manoel Tomé, mais uma realização, que ele está fazendo, no povoado, do buqueirão, que é a grande inauguração da praça, desse povoado. Vou perguntar a ele, como, o que ele acha sobre isso? Eu acho que essa festa, ela vem se repetindo, pelo sétimo ano, hoje, e ela vem em ritmo de crescimento, porque nós sempre apoiamos a cultura, o desenvolvimento, da nossa cidade, nas festas esportivas, nas festas culturais, e, enfim, o município, ele vem sempre crescendo, em todas as áreas, porque o nosso governo, é um governo comprometido, com todas as ações, com todas as culturas do município, o governo Manoel Tomé, vem sempre trabalhando, para crescer, cada dia mais. E o que o pessoal, do povoado, do buqueirão, pode esperar, em esses próximos meses? O povo do buqueirão, eles são um povo muito bom, muito hospitaleiro, um povo muito compreensivo, e eles, nos próximos meses, eles estão esperando, mais crescimento, mais obras. Eu iniciei agora, com essa praça, já fiz um calçamento, e futuramente, irei fazer uma escola, com 12 salas de aula, quadra poliesportiva, um posto de saúde, aqui ao lado, já estou construindo, e também quero fazer, uma academia de saúde, aí por trás do palco, aí nesse terreno baldio, aí que está, sendo demolido, essa antiga quadra, de esporte que tinha. Muito obrigado, pela colaboração. O prefeito Manoel Tomé, está de parabéns, realizando o sonho do povo, para mim, é uma satisfação enorme, estar aqui, nesse evento, fazendo parte, deste governo. Como diz o slogan, de Tupanatinga, produzindo e crescendo, realmente, é bem, o slogan está corretíssimo. Boa noite, é um prazer imenso, realmente, é um evento muito bonito, muito organizado, inclusive, o prefeito, Manoel Tomé, meu grande amigo, tiro o chapéu para ele, esta praça, que ele está entregando, hoje, aqui no Buqueirão, quem está de parabéns, é o povão, esse prefeito, realmente, que eu tiro o chapéu, é um dos melhores do Brasil, não é puxando o saco, eu aqui, sou o cara conhecido, sou o cantor do Carcará, o bacana de Itaíba, sinto muito emocionado, sinto o prazer, de estar aqui, com vocês todos, e muito obrigado, aqui é o Carcará, falado do Brasil. Ô Carcará, ô Carcará, ô Carcará, se eu pudesse, no teu corpo, eu ia entrar, pra matar aquela ingrata, que não quer mais me amar, meu canto é triste, cheio de dor, meu canto é triste, cheio de dor, esse rapaz, que existe em mim, com tanta dor, agora sente o amargo, que ela deixou, esse rapaz, que existe em mim, com tanta dor, agora sente o amargo, que ela deixou. Vamos lá!